Música O governo de Sergipe pleiteou durante meses o Proinvest, o empréstimo no valor de 727 milhões de reais concedido pelo governo federal. Mas o recurso foi rejeitado pela Assembleia Legislativa do Estado. O Proinvest foi criado para combater a crise econômica mundial. O programa permite que estados brasileiros com capacidade de obter empréstimos possam acessar recursos através de bancos, como o BNDES e Caixa Econômica Federal, com juros baixos e prazos ampliados. Os recursos serão utilizados para investimentos em infraestrutura, saneamento, habitação, transporte, mobilidade urbana e para quitação de antigas dívidas que os estados possuem com o governo federal. Como Sergipe possui solidez das contas públicas, poderá adquirir o empréstimo, inicialmente de 727 milhões de reais. Quinze estados já aprovaram o Proinvest, mas entre eles ainda não está Sergipe. Segundo a legislação, autorização de crédito só é possível após aprovação na Assembleia Legislativa. Foi um período de muitas discussões, até que no dia 5 de dezembro, os deputados votaram pela rejeição dos três projetos de lei que compõem o Proinvest. Sergipe é o único estado escolhido para receber recursos do Proinvest que a sua Assembleia não deu autorização. Isso é ruim para a história política de Sergipe. O governador Marcelo Deda não será afetado diretamente, porque o governo é impessoal. O estado sergipano é do povo sergipano. E a gente, nesse momento, enxerga com muita tristeza, mas com muita preocupação, que isso, essa votação de hoje, ficará marcada na história de Sergipe, como a implantação da política do quanto pior melhor. O plano diretor de Aracaju gerou discussões acaloradas na Câmara Municipal. As emendas que deveriam ser votadas este ano foram adiadas para a próxima legislatura. No ano passado, foram realizadas plenárias nas comunidades para saber os anseios da população aracajuana acerca do crescimento ordenado da capital, conforme conta a relatora do projeto, vereadora Miriam Ribeiro. Essas emendas que nós vamos votar, muitas delas foram aproveitadas dessas reuniões, dessas audiências, só foram tiradas aquelas que não diz respeito ao plano, ou então que já estão contempladas no plano vigente. Ao longo do ano, a discussão em torno da aprovação das emendas do plano diretor saiu da teoria para momento de votações. A cada sessão, um clima de expectativa, para que tudo ocorresse até o final desta legislatura. O projeto chegou aqui em 2011, 2010, já foi votado em primeira discussão, já fizemos as audiências públicas, já debatemos, já discutimos, já teve ação na justiça. E por que não votar? Não tem nenhuma justificativa para não votar. Mas a votação ficou para o próximo ano, com base na determinação da terceira vara cível de Aracaju, que acatou o mandado de segurança impetrado pelo vereador Bertolino Menezes. Foram apontadas irregularidades ao conteúdo previsto no Estatuto das Cidades e no Código Florestal. João Alves Filho venceu as eleições no primeiro turno com 52% dos votos. O segundo colocado, Valadares Filho, obteve 37% dos votos. João Alves Filho, que já foi governador de Sergipe por três vezes, volta ao Poder Executivo após seis anos sem se eleger. Tenho, portanto, que agradecer profundamente a confiança que meu povo, especialmente aquelas pessoas mais humildes, que me transmitiram suas angústias, seus problemas. Eu quero dizer que dedico toda essa vitória a eles. Eu faço a avaliação positiva. Eu queria, nessa oportunidade que a PNP me dá, agradecer. A cada voto dos aracajuanos, aracajuanas, que tivemos cerca de 114 mil votos, eu queria, do fundo do coração, dizer que vocês me fizeram hoje, apesar de não ter tido a vitória, muito feliz por ter abraçado a proposta da renovação, por ter colocado uma nova liderança que represente uma nova geração para que nós possamos ter, dentro de algum tempo, fazer uma política diferente, uma política mais moderna, uma política sempre voltada para o bem de Aracaju. Nos dias 3 e 4 de novembro, mais de 80 mil sergipanos participaram do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. Mas até chegar lá, alunos da rede pública participaram de aulões promovidos pela Secretaria de Estado da Educação. Aproximadamente 2 mil alunos participaram por dia das revisões. Foram 40 professores envolvidos, passando dicas importantes para o exame do Enem. A gente está aqui para dar calma, para eles, e ao mesmo tempo dar aquela revisada gostosa. A última revisão foi para a prova de redação. É preciso articular bem as ideias, organizar e interpretar informações, fatos e opiniões. Alguns estudantes procuraram mostrar domínio de algumas técnicas. A gente não precede, graças a Deus, mas é preparado para isso, né? A redação, ela é atualidade e a gente tem que estar sempre atual para fazer uma boa redação. Contribuir para o desenvolvimento da região sul do estado. Este é o objetivo da ponte Gilberto Amado, que vai ligar os municípios de Estância e Indiaroba. No mês de novembro, foi feita uma visita técnica ao local para checar os últimos ajustes da obra que faz parte das ações no governo de Sergipe para o incremento do turismo. Esta vegetação e o rio Piauí formam o cenário de passagem pela ponte Gilberto Amado, litoral sul de Sergipe. São 1.712 metros de extensão, mais de 14 metros de largura, divididos em duas pistas e dois acostamentos. As obras, que duraram três anos, estão em fase de acabamento. O investimento de R$ 124 milhões trará desenvolvimento para a cidade de Estância e Indiaroba, ligadas pela obra. Nós teremos essa obra como obra para Estância, para médio e longo prazo, sensacional, porque fará com que essa região venha a ser no futuro uma atalaia como é para Aracaju. A ponte Gilberto Amado também vai encurtar o tempo de viagem entre Salvador e Aracaju. Daqui já é possível observar o estado vizinho. Isso será traduzido em incremento turístico para Sergipe. A Bahia é o principal mercado emissor de turistas para Sergipe. Torna a viagem mais curta, mais rápida, mais segura na medida que tira o turista de lazer do contato com a BR, dos veículos de carga que circulam por lá. E a viagem muito mais agradável, com paisagens deslubrantes de cima da ponte e em todo o percurso e com toda a estrutura turística de hotéis, bares e restaurantes que existem desde a Estrada do Coco lá na Bahia até chegar a nossa querida Aracaju. Em Sergipe foi construído o primeiro parque eólico no município de Barra dos Coqueiros. O investimento de R$ 120 milhões vai garantir geração de energia suficiente para abastecer uma cidade com mais de 200 mil habitantes. A novidade que trabalha com a energia dos ventos foi anunciada em maio deste ano. Para a construção das 24 turbinas do parque, estão sendo gerados 300 empregos diretos. Os estudos para a implantação da obra foram iniciados no ano de 2008 e a empresa Desinvix é responsável pela operação do parque. A produção da energia dos ventos é considerada limpa, renovável e com benefícios que chamam a atenção. O governo de Sergipe participa da iniciativa disponibilizando a área de 300 hectares, o que equivale a 320 campos de futebol, isso vizinho ao porto de Sergipe. O investimento é de R$ 125 milhões. É um orgulho para nós, sergipanos, saber que nós também estamos colaborando. Que esse investimento que o Grupo Egevix faz em parceria com o governo do Estado, através do plano e da política de desenvolvimento industrial, vai colaborar para que o Brasil atinja as suas metas de produção de energia limpa.